Música Salve galera do canal, estamos de volta a Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Nocaute, então já deixa o like, também se inscreve aqui no canal, mais um vídeo aqui com notícias, onde vamos falar aqui de três assuntos nesse vídeo, tá bom? Mas antes da gente entrar aqui nos assuntos do vídeo, Steak.com, patrocinadora oficial do UFC, também patrocinadora aqui do canal Nocaute, lá na Steak.com, amanhã você vai poder fazer a sua fezinha aqui nas quartas de finais da Eurocopa, tá na tela aí as odds pra vocês, temos ali Espanha e Alemanha, com praticamente empate técnico aqui nesse jogo ali, a Espanha leva ali um pequeno favoritismo aqui contra a Alemanha, um jogão de bola, e temos também ali a França favorita, odds de 2.43 contra o Portugal de Cristiano Ronaldo. Vai lá na Steak.com, utiliza aqui o código Nocaute, faça a sua fezinha aí nas quartas de finais da Eurocopa. Pra quem passa, deixa aqui nos comentários aqui a opinião de vocês, de quem vai chegar às semifinais da Eurocopa. Falando aqui de UFC, tivemos aí o ranking atualizado, e o Alex Poitain realmente ultrapassou o John Jones. Tá aí na tela o ranking Pound for Pound ali, como a gente pode ver. John Jones agora está na terceira posição ali da categoria Pound for Pound, o Makachev segue como primeiro, e o Poitain agora é o número dois aí do ranking Pound for Pound. Lá na categoria do Diego Lopes, no peso pena, o brasileiro não avançou como a gente esperava que ele avançasse. Essa vitória contra o Dan Ead, por tudo que rolou ali, teve troca de oponente, o Dan Ead acabou batendo peso ali poucas horas antes da luta. Então, pro Diego foi muito ruim tudo que rolou. Ele enfrentaria o Brian Ortega, que era o número três do ranking, vencendo o Ortega, estaria na cara do gol, e agora ele ganhou somente a posição do Bryce Mitchell ali, então virou o décimo segundo colocado no ranking. Realmente, pro Diego aqui, foi um evento onde o fato do Brian Ortega ter deixado a luta, fez com que ele só perdesse. Mesmo ele tendo ganhado a luta ali, pra ele foi uma derrota, na minha opinião, aqui tudo que rolou neste final de semana. É claro, teve a vitória, teve o pagamento, isso a gente entende, mas em termos de ranking, de avançar na divisão, realmente perdeu, e perdeu bastante aqui, o Diego Lopes. Teve a maior oportunidade da carreira, que acabou escapando pelas mãos, teve que enfrentar o duríssimo Dan Ead, e avançou muito pouco aqui dentro do ranking da categoria. Falando agora aqui do Alex Poitain Pereiro, brasileiro, que teve agora aí o seu treinador, o Plínio Cruz, um dos treinadores, na verdade, ali do Poitain, falando um pouco sobre o retorno do brasileiro aos treinos. Pra quem não viu, vou deixar alguns vídeos aí rolando, um dia depois do UFC 303, o Poitain já estava na academia treinando, e ele já vem aí fazendo sparring, já vem se preparando. Segundo o Plínio, o Poitain quer estar no UFC da Austrália, em Perth, agora no mês de agosto. Olha só o que o treinador do Poitain comentou. Desde novembro, ele já lutou três vezes. Isso cobra do corpo. Eu disse, irmão, vamos curtir um pouco o cinturão, sem pressa, vamos só treinar. Mas esse cara é um louco, ele já treinou na segunda, e disse pra mim, escuta, esse foi meu segundo sparring para o campo de Perth, UFC na Austrália. Juro por Deus. Eu disse, não, não, vamos pisar no freio um pouco. Bem, tá aí as palavras, então, do Plínio Cruz. Eu concordo com o treinador do Poitain. Eu acho que ele deveria curtir um pouco o cinturão. O Poitain vem fazendo muitas lutas, uma em cima da outra, salvando alguns eventos. A gente entende que o Poitain já é um cara numa idade mais avançada, essa boa fase de uma hora pra outra pode acabar. Então, ele tem que aproveitar, sim, pra fazer várias lutas num período de tempo curto. Mas, ao mesmo tempo, também, o corpo precisa de um descanso, como o seu treinador falou aqui. Esse cara, o Jan Blakovic, levantou a bandeira, pediu a luta com o Poitain, e tem também o Ankalaev. Inclusive, entrando na terceira notícia do vídeo, o Magomed Ankalaev, ele falou um pouco de como será essa luta com o Poitain. Pro Ankalaev, ele pode vencer tanto trocando golpes, como também usando o wrestling. Olha só o que o Russo comentou. Com o Alex, basta assistir algumas de suas lutas anteriores, como a do Blakovic, onde o wrestling dele era de alto nível, e o Alex não tinha muito a oferecer. O mesmo aconteceu contra o Adesanya. Os dois são strikers. Mas o Adesanya conseguiu mostrar a ele um pouquinho de wrestling. Acho ele um ótimo striker, mas é o tipo de cara que sempre se move pra frente. E, às vezes, ele pode cometer alguns erros. Onde eu posso pegá-lo? Há uma estratégia que temos se ele não conseguir se defender. Há uma estratégia que temos para trocação de golpes, mas também podemos adicionar o wrestling. Acho que ele não tem nenhuma chance, e eu tenho algumas opções de como finalizá-lo. Bem, tá aí as palavras, então, do Ankalaev ao site MMA Junko. Ankalaev fala aqui da questão da trocação, que o Poitain anda muito pra frente, que tem, sim, ali, brechas no seu jogo. Realmente, o Poitain é um cara que ele toma, sim, alguns golpes. O Ankalaev tem a mão pesada, mas a diferença de nível do strike no Poitain pro do Ankalaev tá realmente aí a muitas e muitas léguas de distância, mesmo ele tendo mão pesada. O Jan Blakovic contra o Ankalaev, pra quem não lembra, ele destruiu as pernas do Ankalaev. O Ankalaev precisou amarrar a luta, aplicou ali algumas quedas e ficou no chão sem fazer nada, porque o Ankalaev é um cara que ele derruba, mas ele não finaliza ninguém. Ele não tem ali, realmente, jiu-jitsu no seu jogo, ali, suficiente pra levar pro chão, encaixar um kate-gatame, uma kimura, um mata-leão. Ele derruba pra bater, pra ficar ali por cima, amarrando, e vence muitas lutas assim na base da decisão. Então, ele não é o maior finalizador do mundo, ele não tem o melhor jiu-jitsu da categoria. Eu acho que o Ankalaev até pode, sim, complicar as coisas pro Poitain, mas amarrando a luta, sujando o combate, derrubando, amarrando na grade, cansando o Poitain dessa maneira, mas trocar, como ele falou aqui, qualquer lutador que tentar trocar com o Poitain vai acabar se dando mal. Comenta aqui embaixo a opinião de vocês sobre essa notícia envolvendo o Poitain. E pra fechar o vídeo, o Charles Dublon fez uma postagem enigmática. Vou colocar na tela aí pra vocês. O brasileiro aparece ali na Itirá de Arena, lá em Abu Dhabi. Teremos evento no dia 26 de outubro em Abu Dhabi. E ele coloca ali na legenda dessa foto minha próxima parada é para o mundo. Foi o que escreveu aqui o Charles Dublon lembrando que o Isla Makachev deve estar nesse card de Abu Dhabi. E um dos principais oponentes ali que seria o Armand Saru, que ele foi suspenso lá por conta de bater em um torcedor. tem que pagar agora lá uma espécie ali de fazer uma campanha contra o bullying. Então, ele ainda não fez isso. Então, não está liberado ainda pra voltar a lutar. Se voltar, vai voltar na véspera ali do evento lá em Abu Dhabi. Então, ao que tudo indica, pode ser aí que o Dublon esteja indo pra uma luta em Abu Dhabi. Será contra o Makachev? É contra o oponente? Outro oponente? Isso a gente ainda não sabe contra quem será. Mas ele fez essa postagem aí que já gerou ali uma expectativa. Quem sabe o Charles mesmo com a derrota que ele teve ali contra o Tsarukian, ele ia disputar o cinturão contra o Makachev. Eu não creio que seja muito o caso. Eu ainda acho que o Tsarukian vai estar liberado pra lutar lá em Abu Dhabi. Talvez o Charles enfrente um outro oponente. Quem sabe o Volcanovis que é aí que pediu essa luta contra o Charles. Enfim, ganhou, porque não? Poderia ser também. Mas eu não acredito que seja pelo cinturão. Comenta aqui embaixo as notícias do vídeo de hoje. Deixa o like pra ajudar o canal. E confira o link da Steak.com aqui na descrição. Grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho